Aos poucos o público foi chegando no estádio Jonas Duarte, palco do maior evento beneficente do estado, e teve fã que chegou aqui muitas horas antes do início das atrações. Que horas vocês chegaram? Meio dia. Por que tão cedo? Só pra ver o que leva. Pra ficar aqui bem pertinho? Sim. Agora tem aquela música especial? Tem, Namorada Reserva. Namorada Reserva. Amante não, respeita ela, minha namorada reserva. Mas antes do show principal, os talentos de Anápolis se apresentaram no palco local. Um pagodinho vai bem. Pense em mim, não chore por mim, não diga pra mim, não diga pra ele. Pense em mim, não chore por mim, não diga pra mim, não diga pra ele, não diga pra ele. A Manu Amorim, de oito anos, fez a alegria da avó. E hoje eu vim prestigiar a minha neta que vai cantar. Ela tem apenas oito anos e já tá aí, ó. Agora me conta como que é o coração de avó, né, netinha? Ah, vou falar uma coisa pra você, eu tô derretida. O Arraiana é solidariedade do início ao fim. Essas barraquinhas estão comercializando alimentos e bebidas. E todas elas são de entidades filantrópicas, cadastradas na prefeitura. Essa aqui, por exemplo, tá comercializando, tá vendendo mini pizza. Agora me fala uma coisa, Júnior. É importante mesmo participar do Arraiana aí pra saúde social da entidade? Sim, é muito importante, até mesmo um evento muito esperado pra nós da associação. É um evento filantrópico aqui da nossa cidade, excelente. Nós contamos com esse evento aí todo ano. A Thaís veio junto com a amiga. Elas estavam a caráter, de chapéu e tudo mais. Afinal, não é qualquer dia que dá pra curtir o show de um artista de renome nacional mediante troca de alimentos. Muito bom, muito bom. Mas minha expectativa tá a mil pra amanhã, Gustavo Lima. Quase 20 mil pessoas trocaram os alimentos por ingressos para a penúltima noite do Arraiana 2024. Quando Hugo e Guilherme subiram ao palco, os fãs foram à loucura. A dupla cantou sucessos do Serdanejo. A penúltima noite do Arraiana foi um sucesso absoluto. As 300 toneladas de alimentos vão ser destinadas a mais de 50 entidades filantrópicas e famílias carentes da cidade. Um recorde de alimentos arrecadados, mais de 300 toneladas, que vai chegar até as famílias vulneráveis da nossa cidade, as instituições sociais e religiosas que tanto amparam as pessoas que precisam. E nada melhor que curtir mais um pouco de Hugo e Guilherme. Show em comemoração aos 117 anos de Anápolis. MÚSICA 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 MÚSICA